Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui eu vim de coração falar a minha experiência com o cupom da Vace, se realmente me pagou, que eu tenho certeza que você quer saber disso, né? Se pagou ou não, como que funciona, se você vai estar aí recebendo por cupons, como que é, né? É meio confuso, eu fiquei meio cética, pessoal, de estar adquirindo esse aplicativo, mas eu fui lá, né? Quis testar até agora, final do ano, né? A gente quer uma renda aí complementar, a gente quer, principalmente pra gente que tá desempregada, a gente quer tá fazendo uma grana boa aí pra tá ajudando no final do ano, que é sempre bem-vindo. Então, pessoal, fica até o final do vídeo que eu vou tá aí esclarecendo todas as suas dúvidas sobre o cupom da Vace. Bom, primeiro de tudo, eu resolvi testar, porque eu vi muitas pessoas famosas falando bem, mas eu vi pessoas comuns, assim como eu, como você, também falando bem, dando feedback positivo do aplicativo. E eu falei, poxa, eu não vou deixar essa oportunidade passar, tanta gente recebendo, eu também quero, né? Eu também quero testar, quero ali ter uma renda complementar pra minha família. Então, como a gente sabe, tá bem difícil a situação, né, no Brasil, em conseguir emprego, principalmente no final do ano, a gente sabe que é bem mais complicado. Mãe, é mais complicado ainda. Enfim, baixei o aplicativo, nada mais é, pessoal, do que você tá validando alguns cupons. Então, o aplicativo vai tá te dando muitos cupons ao longo do dia, você vai tá validando. E quantos mais cupons você valida, vê se tá ok ou não, você vai tá sendo remunerado pra isso, tá? E o cupom da Vace, pessoal, ele paga ali por Pix, tá? E você pode tá fazendo qualquer horário do seu dia, madrugada, enfim, eu que tenho um bebezinho, tô esperando, eu espero ele dormir e vou e faço um pouquinho. E, gente, como eu falei pra vocês, fiquei meio cética, tá? Mas fui fazendo ali o passo a passo e não é nada difícil, tá? Como eu falei, é bem didático, bem prático, até uma adolescente aí de 12, 13 anos consegue fazer bem tranquilamente. E, gente, eu tô conseguindo tirar, né, que eu acho que é a dúvida de maioria das pessoas, quanto que você consegue tirar? Eu tô conseguindo tirar de 180 a 250 por aí por dia, tá? Depende aí muito do meu esforço. Mas sim, pessoal, é uma renda bem-vinda mesmo, tá? Eu acho que é o único aplicativo que tá pagando no momento, que eu tô vendo muitas pessoas recebendo, é real, né, recebendo mesmo do aplicativo e conseguir tirar uma grana legal aí, principalmente agora, final do ano. Eu só não sei até quando vai durarem as vagas, porque eu vi que tava sendo bem, né, eles estavam restringindo muitas pessoas. Então, aproveita a oportunidade agora, final do ano, pra gente tá aí ganhando uma grana extra, uma grana complementar com o aplicativo que realmente tá pagando, tá? E o que eu falei pra vocês tomarem cuidado é pra vocês não comprarem em Mercado Livre, Marketplace. Gente, evita, tá? Porque teve uma colega minha que comprou e não recebeu nada. O site oficial que eu comprei eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário, que é o site oficial do cupom da vez que você vai tá recebendo todo o passo a passo. Você vai ter a sua garantia de compra e, principalmente, ali, o seu suporte personalizado, tá? Tô conseguindo tirar uma grana extra, eu recomendo, eu aconselho você também tá aí entrando de cabeça, aproveitando a oportunidade que eu não sei até quando vai durar, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e tchau!